Música Vem Daniel com o pé direito na bola, colocou lá na boca do gol Tênis! De soco, não quis saber de brincadeira, Marlon Bom passe, o chute de fora, ela vai embora pela linha de fundo É mais um escanteio pro Criciúme na bola parada O Tigre tem a oportunidade de abrir o placar no estádio Liberto Wilson, Daniel Costa por baixo, cruzamento O toque no peito, pediram mão O Nino fica com ela, arbitragem manda seguir, ainda Nino caiu Nem reclamou, já levantou Nino E vai pra cima da bola e ganha lateral o Figueirense Agora sim Torcedor do Criciúme reclama, o Nino reclama também O Rodrigo disse que foi apenas peito E aí Gilberto, no replay? Não, peito, peito Não foi braço, não foi braço, não foi pênalti na sequência A gente tem aqui o replay E o replay, o telespectador está realmente curtindo E constatando que não houve pênalti em nenhum dos dois lances Conseguiu ganhar e na força, do jeito que gosta Busca o cruzamento, olha o gol pintando Afasta a defesa Colocou de lado pra Daniel Costa Buscou o passe, ficou no Maicon Cisenando Pode disparar daí Bateu de fora Dênis Para fazer a defesa A torcida gosta A torcida aplaude Maicon Cisenando arriscando do meio da rua Para a defesa do Dênis E é outro escanteio É outra bola parada favorecendo o Tigre Vem Daniel Costa Preparando com carinho para fazer a cobrança Daniel Costa Colocou, disparou Primeiro pau A cabeça Na tentativa do Criciúma Olha o cruzamento Olha o Figueirense chegando Olha o gol pintando Gol É do Figueirense no estádio Ele perto do Ilse A bola pelo setor esquerdo do gramado O lance rápido da equipe do Criciúma Enquanto a torcida aplaudia A saída de Maicon Cisenando Apareceu pelo setor esquerdo o Brunetti Fez o cruzamento E Yuri toma a frente E bota no fundo da rede Aberto o placar no estádio de Berto Ilse Agora Criciúma 0 Figueirense 1 Gilberto Custódio Daniel Costa Bonita inversão de jogo O cruzamento por baixo Olha o gol pintando Dênis para fazer a defesa Uma bola muito rápida Perigosa O goleirão dele estava lá Para conferir Observem no replay O espaço que teve o Carlos Eduardo Para poder efetuar esse cruzamento Que não foi aproveitado Mais uma vez Uma bola de linha de fundo O próximo Da linha de fundo E não foi aproveitada Pelos atacantes do Criciúma O Marlon está livre Pediu bola Marlon busca o cruzamento Lá na grande área Vai chegar Reinaldo Batou para dentro Afasta a defensiva do Figueira Carlos Eduardo A oportunidade A bola na grande área Tira a zaga Voltou o chute de fora Ela foi embora Pela linha de fundo Após a defensiva do Criciúma Só o chute de fora Para que ela 12h E não foi Marlon 4h Marlon 0x Quem вас Número No Apprent